Bem-vindo a todo mundo para o primeiro evento de Copacabana. Esse evento vai ser um evento histórico. É o primeiro evento na areia de Copacabana. Essa cidade é parte do coração do MMA do mundo. Se você hoje, amanhã vai assistir a uma coisa que eu acho espetacular, pra mim é um honra de chegar aqui no Brasil e poder falar que eu fiz o primeiro evento na praia de Copacabana. Amanhã eu acho que vai ser uma guerra. Todo mundo aqui tem uma boa energia. Agradeço a todo mundo que está aqui e a todo mundo que vai chegar aqui amanhã. O governo do Rio de Janeiro, a prefeitura, a secretária do esporte, ajudam muito as pessoas para fazer isso e agradeço a eles também. Se tem alguma pergunta, fale agora. Galo, você vai fazer um open score em esse evento também? Sim, vamos fazer um open score, que é uma nova forma de score o ponto. Basicamente, no final de cada round, queremos mostrar a todos o ponto do refere. Quando que acaba o round, a gente vai mostrar a todo mundo o pontejo do juiz no tempo real. Isso pode mudar o curso da luta. Os jogadores sabem como olhar o que vem? Não sabem isso? Sim, sim. Tudo isso vai ser na gráfica do LED no evento. Tres anos atrás, estavam andando na praia de Copa de Cabana, andando, olhei esse lugar aqui, eu já vi isso acontecer. Demorou três anos, mas cheguei aqui. Eu queria perguntar aos atletas, como é que vocês se sentem sem fazer o corte do peso? Como é que vocês se sentem no meio da luta? Vocês viram a diferença? Não. Não, 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 não. Sem dúvida, a gente entra com muito mais performance, porque a gente não corta tanto o peso assim. Então, para mim, é um excelente meio de... da gente entrar na luta e lutar, sem cortar muito o peso. Muito mais forte, muito mais saudável e, consequentemente, muito mais luta, nocauts e etc. Pode repetir? É o contrário. Na verdade, a gente entra mais concentrado, porque a gente continuou fazendo o campo sem perder peso, sem ter a desidatação. Então, o treino, com certeza, rendeu mais. E, meu... Na verdade, eu sinto pressão comigo mesmo, como eu encaro a luta. Eu vejo que as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam tensas. Às vezes, eu vou lutar como se eu fosse, sei lá, comer um lanche na padaria. Então, assim, eu fico me perguntando se isso é uma... é uma questão de não ter foco na luta e tal. Mas, eu tenho certeza que, minutos antes da luta, talvez cinco minutos antes, eu me transformo em outra pessoa e eu consigo levar isso para a luta. Mas, até antes disso, eu faço tudo que tem que ser feito como se não estivesse fazendo nada demais. Eu só faço. Eu tenho uma pergunta para o André. Como você se sente com a adrenalina? A gente tem que controlar a raiva. O que você sente com a luta? Então, comigo eu não tenho muita adrenalina. Obviamente, a gente tem um pouco mais de adrenalina porque é um combate. Mas, comigo não funciona muito a adrenalina não porque eu já sofro muita adrenalina dentro da academia, dentro da minha equipe. Então, aqui eu já chego confortável para trabalhar. Eu tenho uma pergunta para qualquer um dos lutadores, se eles for a responder. Em relação ao quadro de peso, vocês acham que isso diminui na ansiedade de não ter que enfrentar a balança e somente o combate, focar somente no combate, e não ter que enfrentar a balança, você ter aquela ansiedade. Será que eu estou no peso? Será que eu não estou? Será que eu vou bater? Então, isso se torna um processo ansioso. Então, o fato de não ter esse quadro de peso, vocês acham que ajuda? Então, eu não posso falar muito sobre isso porque eu desci de 96 quilos para essa categoria de 80, né? E eu luto de 7x7. Mas, o que eu posso dizer é que eu amo todo o processo disso, mano. Tipo assim, eu amo bater peso, eu amo treinar, eu amo que o meu treinador treine no meu pé ali todo dia conferindo peso. Pô, tem um nutricionista surreal que me acompanha todos os meus cortes de peso, tem o meu fisioterapeuta que está aqui também. Então, o meu time é um time muito bom, a Fight Night é um time completo. Então, eu acho que quando o atleta tem todo o suporte, ele tem a mentalidade de ser campeão, de ser o melhor do mundo, eu acho que nada nesse mundo e nada nessa vida vai fazer você ficar, tipo, será se vai dar, será se não vai dar? Você sabe o que vai dar, você pegou um compromisso, você tem que fazer aquilo acontecer. Aquilo é por você, pela sua família, pelo galo que está se disponibilizando a fazer eventos aqui gratuitos para ajudar o Brasil, para ajudar os nossos atletas aqui do Brasil, para ajudar muitas famílias aí que estão passando necessidade. Então, eu acho que nada me abala, nada tira o que eu quero e amanhã eu vou mostrar isso novamente, vai ser guerra. Eu tenho uma pergunta para o Sr. Gallo. Então, nós sabemos que há alguns dias atrás começou uma nova app, uma nova app do CNC que começou há alguns dias atrás, então, por favor, perguntar sobre como funciona essa app e o que você vai fazer. O Sr. Gallo lançou um aplicativo que é a primeira vez no mundo que deixa o poder para a pessoa de votar e mudar o que acontece no evento. Agora, com o aplicativo, baixando o aplicativo, qualquer pessoa dá para votar pelo bônus que eu, o melhor lutador da noite, ele vai votando e eu vou pagar o bônus pela treta que a gente escolheu. É um aplicativo que deixa escolher a pessoa que vai votar o próximo evento. Tem uma luta em todo evento em que eu deixo o poder pela pessoa de poder escolher quem vai votar. Isso vai criando, vou mostrar para as pessoas que sim, sim, é um evento de todo mundo. Isso vai acontecer. o que eu vou trazer de perigo é o que eu sempre treinei. Treino para bater e não apanhar. É isso. É isso? Tem o que vai o que vai para a gente subir para a palavra. É isso. Somos dois atletas, um vai enfrentar o outro e lá dentro é isso aí, desse jeito que a gente vai resolver e é isso. É isso. bom, eu lutei a primeira vez que eu estou lutando no Cinturion. Eu acho que é um grande evento, a organização do evento é bem estruturado. O primeiro evento eu acho que está rolando numa praia, isso é muito legal, né? E, pô, eu acho que vai ser um show, amanhã vão ter grandes lutas, inclusive a minha, estou preparado para a guerra e vamos que vamos. O Centurion é diferente, é diferente porque eu acho que ninguém no mundo gosta de um lutador que luta para pegar a punta, agarrando uma pessoa, isso mata o trabalho do outro cara, mata o show, mata tudo, e não é uma luta. É muito efetivo, porque se você faz isso, você ganha, mas não tem lugar nessa organização para isso. Você pode ganhar uma luta e vai. Eu acho que eu vou dar mais oportunidade para um atleta que chega aqui lutando. A MMA não tem, é muito, é muito severa, porque não dá para fazer o mínimo de erro. Às vezes, não é que ganha que é o melhor. É assim, o MMA é o MMA. Se eu, se eu, eu sou um lutador que luta, que me dão na luta, ele pode voltar, se está bem-vindo aqui, não me importa. Os gols, para mim, não é nada. Ele disse que não teve problema nenhum. Deus ajudou sempre ele, ele está sempre motivado, nada é problema para ele, faz tudo o que tem que ser feito. cara, eu estou pronto para qualquer situação, seja nocaute, seja finalização, vou lutar MMA. Então, o desfecho vai ser o que Deus quiser, porque ele que importa, o que ele falar para mim, o que é para fazer, eu vou fazer. Espero que o meu adversário esteja bem treinado, porque eu estou bem treinado também, e quem vai ganhar com isso é o público, que a gente vai dar um show lá dentro. Ok, obrigado a todo mundo, obrigado, até amanhã, vamos fazer uma guerra, obrigado, vamos, vamos juntos. Aplausos. Aplausos.